Gente, esse papo de ser feio, isso aí é uma palhaçada, entendeu? Porque não existe gente feia o suficiente pra não ter alguém interessado. Isso aí é uma ciência, tá? Isso é uma ciência. Porque tu pode ver a pessoa horrorosa, que a sociedade classifica como horrorosa. Aquela pessoa que a sociedade inteira fala, meu Deus, isso nasceu do avesso. Todo mundo acha horrível quando tá casado. Então, não é a feiura o problema. O problema é você não conseguir encontrar quem olha pra tua feiura e vê uma beleza.